Música 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 Que falta se fundir o bem Que falta me faz um chudor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida sem dançar Eu só quero um amor E a parte do meu sofrer Um chudor lá pra mim Que eu vejo ele assim Que alegra o meu viver Que falta se fundir bem Que falta me faz um chudor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida sem dançar Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chudor lá pra mim Eu levo a vida sem dançar Que falta se fundir bem Que falta me faz um chudor Tchau, tchau.